1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Instinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com uma das fradarias mais tradicionais em São Paulo. E que sal do melhor pão italiano que eu tenho a honra de falar com o Toninho. Tudo bem, Toninho? Fala, Gabriel. Tudo em ordem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando desse podcast. Para nós é super importante isso daí. É um trabalho que já vem de gerações, né? Você sabe muito bem disso. Já estamos há 107 anos aí trabalhando. Somos a quarta geração. Em nome da minha família, dos meus primos, Nicola, o Vitório, o Ângelo. Muito obrigado por participar desse podcast. E espero que a gente acrescente alguma coisa e que a gente bate um papo super gostoso, agradável. Nossa, Toninho, a honra é toda minha. Eu sempre, desde pequeno, escuto falar da basilicata, da padaria. E agora com tantas novidades, né? Com o empório, com a tratoria. Então vai ser muito legal atualizar os nossos ouvintes. Conta um pouco, né? Como que surgiu a história da família nos pães, né? Como que vocês, né? Que o fundador teve o clique de falar, poxa, eu vou fazer uma padaria aqui, né? Na verdade, o nosso tio bisavô, Felipe Ponzo, irmão da minha bisavô, por parte de nona, né? Mãe da minha nona, ele abriu uma mercearia a princípio, né? Falou, vamos abrir uma mercearia de secos e molhados, né? Até o início dos anos 80, 85, bem na época do colo, a gente vendia arroz, feijão, rajado, feijão roxo, feijão branco, ervilha, lentilha, papel higiênico, essas coisas. E a gente, por que fazer pão italiano? Porque no sul da Itália, na nossa região, algumas casas, o terreno é pequeno, então não tem nem profundidade, nem largura, mas tem altura. Então eles construíam a casa com diversas alturas. Pra você ter uma ideia, a casa da minha avó na Itália, o último andar era a cozinha, e ela tinha um forno. Então o que a minha avó fazia? Não eram todas as casas que tinham um forno. Então ela se reunia, as vizinhas mais próximas dela, que não tinham, faziam uma grande fornada, onde cada um fazia suas peças de pães, 5, 6, 7, 8, pra durar, né? E pegava o fermento e ia passando pras vizinhas que tinham forno, pra elas também juntarem com outras pessoas. E daí veio a ideia de fazer um pão caseiro, com fermentação natural. Nós mexemos com fermentação natural somente há 107 anos. Então daí veio a ideia, vamos vender secos e molhados e fazer pão italiano. E realmente, até a década de 50, 60, o nosso pão era vendido por quilo. Como na Europa ainda é hoje, vendido por quilo. A partir da década de 50, 60, a gente começou a vender por unidades os pães, com uma gramagem em torno de diversas gramagens que nós temos aqui, de 200 gramas até 700 gramas. E aí veio a Basilicata, com o intuito de atender público que vinha lá, mas também fazer suas entregas. Se você for na Basilicata, você vai ver que lá nós tínhamos uma cocheira, onde ficavam os animais que de manhã saíam pra fazer as entregas. O chamado delivery. Nós já fazíamos delivery, Gabriel, há muito tempo atrás, onde a gente levava os pães na casa domicílio. Eu me lembro disso, vou fazer 57 anos. Minhas férias com meu pai, de janeiro e no meio do ano de julho escolar, eu ia com ele de perua, já fazia as entregas. Eu já peguei a época da Kombi. Para você ter uma ideia, meu pai tinha a chave da casa, onde ele ia entregar os pães e leite. Ele entrava, abia o portão, ia pela cozinha, deixava os pães e deixava o leite na mesa. Ou se não, não sei se você se lembra, antigamente tinha as caixas de correio, estava escrito pão e leite. Meu pai deixava pão e leite na casa do pessoal particular. Claro, além de fazer as entregas em supermercados, feiras livres, que antigamente nós fazíamos muitas feiras livres, e também roteceirinha e tudo mais. Restaurantes, cantinas e tudo mais. Que bacana! Então, você falou, o delivery já era de charrete, né? Já era de charrete, antigamente, de moto, não motorizada. Era de charrete. Aí depois vieram os Ford, o Chevrolet, depois a Kombi, e hoje os fiorinos fazendo as entregas diariamente para nós. Nossa, é verdade. Meu avô é uma parte materna, de origem portuguesa. E ele até comentava, até tem aquele restaurante português, né? Famoso ali no Brasil, o Presidente, né? E muitas vezes ele começou entregando para a vizinhança, assim, de charrete, também o bacalhau, e depois foi indo, foi crescendo, né? Tem muito dessas histórias antigamente mesmo. Os restaurantes, os empórios entregavam de charrete, né? Eram muito chácaras, né? Sítios, dependendo das regiões aqui de São Paulo. Eram chácaras, sítios, né? Não tinha asfalto, não tinha nada, né? Nada. Os nossos tios falavam isso daí para nós. À 23 de mar, era pasto de animais. Sim. Os animais ficavam pastando lá, lá na Vila Mariana, no Paraíso, para você ter uma ideia. E foi daí que começou a padaria, fazer pães italianos, fermentação natural, e vem vindo até os tempos de hoje. E na realidade, então, não começou com a padaria, né? Aqui em São Paulo, começou com o empório. Começou com o empório, comerciaria e padaria, fazendo pães italianos. Para você ter uma ideia, a nossa planta lá, que você vai ver um dia, quando você for lá, você vai ver que é de abril de 1914, que foi aberto. Aí, depois, vieram o nosso tio, depois tio-avô, depois nossos pais e a gente. E, Toninho, o forno, ele tem uma diferença, assim? Ele forneia lenha? O forno é lenha. Para você ter uma ideia, antigamente, nós tínhamos dois fornos na lenha, né? O forno francês, de vir na modernidade e também fazer pão italiano e fornear em pão a lenha dá muito trabalho. É um esforço danado. Você imagina uma circunferência, onde você tem uma porta pequena, onde você começa a colocar os pães, e essas circunferências têm que começar com poucas unidades, aumentando pouco a pouco. É um trabalho muito difícil. Então, e mesmo a manutenção também é. Vamos falar um pouco do forno na lenha. Por que o forno na lenha? O forno na lenha, você põe a lenha para queimar. Ela vai soltar a tua fulige. Olha o trabalho que dá. Você botou a lenha, ela soltou a sua fulige, começou a queimar, começou a esquentar o forno, a temperatura aumenta. Quando bater 230, a gente retira as lenhas e começa a fazer a varredura do forno. Porque quando queima a lenha, você solta a fulige. E você não vai fornear o pão em cima do tijolo que soltou essa fulige. Por que? Senão a base vai ficar escura, vai ficar feia. Então, o que acontece? Aí vem o mestre, o ajudante dele, com um saco de estopa, com um baita de um caíbro enorme de mais ou menos 10 metros. Lavar. Lava na água, passa a estopa uma por uma. Aí você começa todo o processo em fornear. Hoje, os fornos, eles são retranculares. Você começou com uma mesma medida, vai terminar com a mesma medida. Muito mais fácil. A varredura é um escovão. Não é um saco de estopa molhado. Você vai passar toda hora. Às vezes, você faz uma, duas varreduras. E a manutenção também é complicada de fazer. Não existe mais as pessoas, ou estão diminuindo as pessoas que fazem manutenções em fornos. É muito mais fácil você fazer um forno mais moderno do que um forno antigo. Mas a qualidade do produto é outra. Você vê a textura. Você vê a casca mais grossa. O sabor é diferente. Você percebe isso daí. Eu vi que vocês têm três fornadas por dia. A cada fornada tem que fazer essa limpeza, abastecer e fazer essa limpeza, Toninho? Tem. A cada fornada, nossas turmas trabalham com horários normais, mais ou menos de oito horas cada turma. É claro, no inverno é mais, no verão é menos, devido à fermentação, ao tempo, ao clima que isso vai influenciar pra caramba. Então, a cada fornada nós fazemos. E no forno a lenha, você consegue assar mais ou menos em torno de nil unidades, nil 100. Mais do que você não consegue. Por isso que nós usamos o outro forno, onde é a gás, é também de origem portuguesa, de ramalhos, onde a gente coloca temperatura máxima e temperatura mínima, e ele trabalha no máximo e no mínimo. Então, você consegue ter produção mais contínua. Porque imagina a gente atendendo o nosso público, imagina a gente levando os pães para os restaurantes, para as cantinas e para os supermercados. Então, a gente precisa de ajuda nisso daí. Por isso que nós trabalhamos com dois e até o terceiro fornos. Antes da pandemia, que depois da pandemia é um outro cenário. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, nós trabalhávamos com quatro turmas. Em frente à Basilicata, nós tínhamos um outro centro de fabricação, Fabril, onde a gente chamava a quarta turma de padeiro para ajudar no inverno. Principalmente no inverno, que seria de junho, julho, agosto. São os tempos mais frios, onde o consumo chega a aumentar 50%, 70%. Entendi. O Toninho, e farinha, se a gente for falar de farinha, com o tempo, acho que todo esse tempo, acho que vocês passaram por muitas evoluções também dos moinhos, porque antigamente era complicado, né? Não, sem dúvida. Os moinhos também vieram se aprimorando, pegando farinha de melhor qualidade. A gente sabe que o trigo nacional não é de tão boa qualidade, mas já estão na região do Paraná, algumas regiões mais frias, a farinha já é de boa qualidade. Nós trabalhamos com o moinho, onde a farinha vem da Argentina, onde a gente precisa de alguns componentes dentro da farinha que nos ajudem. Entre uns componentes que é muito importante para nós, é o chamado W, elasticidade do produto. Como nós trabalhamos com fermentação natural, a gente precisa de um W que seja alto, para ajudar a ter volume, a crescer. Então, tudo isso. E claro que tudo isso daqui começou há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Na Europa já existia, né? Farinha para massa, farinha para biscoito, farinha para pão, farinha para pão integral e assim por diante. Farinha para pizza e tudo mais. Então, tudo vem melhorando tecnologicamente, né? Mas isso vem com o tempo. Exato. E deu bom, né? Tanto pão, né, Toninho? Deu, deu, deu. Estamos falando de um produto secular, né? Que é pão. Jesus Cristo já tomava vinho e comia pão. Então, você vê, essas bologerias de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, começaram a tomar mais força. Ainda mais agora, com a pandemia que começou, você vê um volume maior de gente querendo fazer pães, né? E fazendo a sua revenda também. Então, isso para nós é muito bacana, muito importante, né? Ajuda a difundir um pouco mais da cultura, né? Da gastronomia. Até na pizza, né? Estava agora, recentemente eu gravei com o Mário Tacone, né? Sobre pizza, tal, fermentação natural. Nossa, o que aumentou também de pizzarias, né? Lógico, além das pizzarias, São Paulo é ícone, mas pizza, né? Estilo na coletana. A borda mais grossa, mais queimada. Eu fico vendo uns vídeos. Eu tenho uns amigos, né? Da Cantina Esperança, do Brastaturia, entre outros. Fermentação de 24, 48 horas, né? E a gente também, na Padaria 13 de Maio, nós fazemos disco de pizzas e pizzas pré-assadas com 24 horas de fermentação. Chegamos a fazer até com 48. E 72 horas, ela fica mais leve ainda. Mais legeira. Menos pesada. Então, ela fica bacana para você comer. E uma outra coisa, né, Gabriel? Na Itália, a gente não dá tanta importância para o recheio. Nós damos importância para a composição. Sabe? É a massa, é um molho de tomate. E você já sabe, é pouco recheio, né? É muito recheio carregado. Se não pesa no estômago, você consegue comer dois, três pedaços, não mais do que isso. Coisa que, na Itália, as pizzas são individuais, geralmente do tamanho de um prato raso, onde você consegue comer uma inteira e numa boa, cara. Sabe? Não fica pesado no estômago, nada. Dá vontade dele se comer assim, mula, cara. Não, é verdade. Mas não podemos, né? Eu adoro. Então, você pode... Eu também, cara. Eu adoro. Eu também adoro. E você também, né, Toninho? Deve ter fornecedores que te acompanham desde o início, né? Grandes fornecedores, assim, de queijo, de colonicório, né? N fornecedores, né? Você pega o pessoal do Tânio e acompanha a gente há 40, 50 anos. Você pega o pessoal do frigorífico Milano, as massas linguiças, linguiças calabresas, acompanha a gente há 40, 50 anos. Na verdade, a gente é muito difícil trocar de fornecedor. Quando a gente gosta do fornecedor, preço, qualidade, pontualidade, isso pra nós é muito importante, sabe? Então, a gente vê muito nisso daí. A gente não costuma trocar. Sempre procura trabalhar com os mesmos fornecedores. Inclusive, você pega a mesma coisa aqui no moinho de farinha. A gente vem trabalhando com um único moinho de farinha há muito tempo. Há muitos anos. Isso é legal, né? Que as duas empresas, né? As empresas caminham junto, né? Vão crescendo juntos, né? Não, sem dúvida. Você acaba criando uma certa afinidade, uma certa confiança, né? Sim. Por mais que seja esse mercado uma loucura, farinha, commodities, né? Uma hora tá um preço, outra hora tá outro preço, não sei o quê, não sei lá. A gente vai acompanhando, porque não tem muito o que fugir. A regra é essa daí, né? Oferta e procura, mercado externo e vamos lá. Vamos trabalhando e vamos fazendo, né? A gente quer fazer isso daí. E na linha dos pães, Toninho, qual que é o carro-chefe, assim, que mais vende? É o estilo italiano mesmo? Filão? É, é. Eu, na verdade, eu dentro da Basilicato, eu cuido muito da parte comercial de buscas de clientes, né? A parte de produção, meu primo Vitório. E a parte de contábil, meu primo Ângelo e o Nicola, né? O grande carro-chefe hoje para restaurantes lá fora, em primeiro lugar, é o filão. Nosso do mercado são os redondos de 200 e 400 gramas, né? Na verdade, a gente divide, assim, o pão italiano, vamos dizer, em três gramagens. Os de 200 gramas, que seriam os mini filões, os mini redondos. O de 400 gramas, que já é um leque maior, que vai desde o redondo de 400 gramas, filão de 400 gramas, baguete de 400 gramas, pita, que nada mais é do que um pão redondo, achatadinho, que você joga no fundo de 5 a 8 minutos, ele sai antes, né? E a barquinha e até os de 700 gramas, que são um filão grande, que são redondo, arroz, para o muco, que nada mais é do que, imagine só um filão com as pontas grudadas, né? E fora os outros pães, tipo os recheados. Mas o carro-forte hoje, na padaria e nos restaurantes, são os filões de 400 gramas. E eles são de fermentação natural? Todos os pães nossos são de fermentação natural. Inclusive os pães, com a diferenciação que nós fazemos, que seriam os pães de tipo tchabata, tipo pão de chia, 7 grãos, pão de azeitona, café com chocolate, a bula de milho, nós sempre usamos a fermentação natural para fazer os pães italianos. Aqui no calor você é uma quantidade de fermento, no inverno é uma outra quantidade de fermento. Aí também varia um pouco, Gabriel, a quantidade de sal também. Exato. Sabe, no frio menos sal, no calor mais sal, porque o sal retarda um pouco o crescimento. E tem todos esses macetes aí para a gente ajudar. Exato, tem questão, é que nem massa de pizza, né? Faz aquela continha da água gelada, porque também a batedeira vai esquentar, então tem toda essa calibração, né? Já, já. E depois você, por exemplo, você pega hoje, nesses tempos de hoje, não está chovendo, não está nada. Você deixar uma partinha de pão a céu aberto aqui na tua cozinha, na tua sala, você vai ver que depois de 5, 10 minutos, a casca está ressecada. O miolo parece que ficou uma coisa áspera, ressecou. Não tem umidade. A umidade sai do pão e vai para lá. O italiano, além de ser feito com água, farinha e sal, 60% é água. E essa água vai perdendo, né? O vapor para a atmosfera. Então ela vai perdendo. Que legal. E os doces também, né, Toninho? Que bacana. É, os doces, nós fazemos os doces já na outra padaria nossa, que é a padaria 13 de Maio, que é aqui em Moema, na Vida dos Carinhais. Nós compramos essa padaria em 2007 e lá por ter um espaço maior, uma área maior de cozinha, a gente faz um monte de coisinha lá. Lá nós vamos fazendo, para vocês terem uma ideia, Gabriel, desde antepásticos até doces. Então nós começamos, a gente começa a fazer a tela, nós fazemos a esfoliatela tradicional com frutas, queima de ricota e a esfoliatela com gostas de chocolates agora, que é uma delícia. Nossa! E esfoliatela, a gente faz ela, é congelada e vamos assando a cada meia e meia hora, conforme vai sendo o volume de veneno, nós vamos assando. Porque o gostoso da esfoliatela, por ser massa folhada, é você comer fresca. Massa folhada tem que ser comer fresca. Canole na Itália se come na hora, ou seja, a pessoa recheia e comeu. Você não vai deixar um canole 4, 5 horas para ficar mole o canudinho? Não tem jeito, não existe milagre, não existe. Então lá nós fazemos a esfoliatela, o canole de ricota, canole com creme, canole com chocolate, com doce de leite, fazemos a pasteira de grano, não sei se você conhece, é uma massa mais, vamos dizer, creme de ricota com frutas dentro de uma torta, de uma massa, fazemos uma crostata, fazemos crostata de damasco, de morango, frutas vermelhas, torta de limão, morango, fazemos uma infinidade, torta de Nutella, fazemos um monte de coisa. E vamos também da parte dos antepastros, onde nós fazemos também assadela, lichela, caponatas, berinjela. E também, lá na 3 de maio, a gente faz a parte de pastifício, massas. Massas também. Massas secas, secas, frescas e massas recheadas, né? Massas recheadas, você vai pegar desde um medalhone com bico, manjericão, um canelone de ricota, um rondelo e quatro queijos, um rondelo e presunto e queijo, uma lasanha e uma paramediana. E vai indo. E vai indo. É um mundo bacana. Que chato, né? Você olha, de um lado tem queijo, olha, do outro lado tem frio. Olha, na frente tem chocolate. Não, aí os médicos pedem para fazer regime, os caras pedem, fala, faça um regime. Mas doutor, como é que vai fazer regime, se eu trabalho com isso? Não é verdade? É difícil, Gabriel. Muito difícil. Estamos pagando os pecados. E esses doces que são feitos na 13 de maio, aí vocês também trazem para a Basilicata? É, como a Basilicata é muito pequenininha, não tinha espaço, nós tínhamos essa outra unidade na 13 de maio, a gente faz na 13 de maio e vendemos na Basilicata também esses produtos. Vem tudo armazenado, fica nos congeladores, espolha a tela, né? Conforme vai precisando, vai assando ela a 180 graus, 20 minutos, depois você só joga o açúcar por cima, acabou. Já está bom demais. Finaliza, já está bom demais. Boa na vitrine que nós vamos vender. É, e uma outra coisa, já que você falou em pizza também, nós fazemos o tórtano, né? Ou o tortano, aquele pão recheado. Com calabresa. Com calabresa, queijo, bacon, aí nós vamos fazer e vamos vendendo também. Nossa, o tortano é muito bom, né? Puxa vida. Também só vai... Vai coisa boa, né? Tem que sair coisa boa. Na Itália, é o seguinte, para você fazer uma boa comida, precisa ter bons ingredientes. Se você usa bons ingredientes, não tem por que dar errado, né? Então, já é um grande passo à frente, isso daí. E o legal, Toninho, é que na Basilicata, no segundo andar, tem um restaurante, né? Foi, foi, foi. Na verdade, foi o seguinte, né? A Basilicata, até 2017, era o número 614. Você deve se lembrar daquela portinha pequenininha. A loja não tem mais do que 25, 30 metros quadrados, né? Datas festivas, dia das mães, dia dos pais, véspera de Natal, ano novo, era uma tortura. Os nossos clientes faziam fila por fora, tudo apertado, sabe? Não dava para você fazer uma compra gostosa, agradável, né? E a gente sempre tinha vontade de ampliar a loja, ampliar a loja. E vagou a casa do lado. Pô, vamos montar a loja aí. Vamos montar a casa do lado, vamos montar a loja. Uma cafeteria que nós, quando queríamos tomar café, nós íamos em outras padrinhas tomar café, né? Ou tomar café na Sabelucci, onde tinha lá, ou na Camões, na esquina. Então, vamos montar uma cafeteria, vamos fazer um sanduíche, e andar de cima, vamos fazer um restaurante, uma comida da nossa região, onde um filho de um primo meu, Rafael Lorente, é que comanda lá a cozinha toda. Nossa, e eu estava vendo, né? Tem umas brusquetas, né? Com queijo de cabra. Nossa, tem umas coisas fantásticas, né? É, cebola caramelizada com vinho, vale a pena. E a gente agora, esse ano, abriu uma segunda unidade, lá na rua Joaquim Antunes, 197, em Pinheiros também, chamada Tartoria Basilicata. Lá a gente fez um misto da Basilicata, mas como nós temos muito a grilha, grilha na Itália quer dizer grelha, né? Sim. Então, a gente também faz muita coisa grelhada, uma bisteca ferentina, um tomahawk muito bom. Nossa. E claro, fazemos também alguns pratos, também eram pratos muito ligados à Basilicata, aqui na Bela Vista, que é o Cachepep, que é a carbonara, nós também fazemos lá. Levamos os carros-chefes também pra lá. Que bacana. Nossa, Toninho, que legal, hein? É, uma coisa só que eu ia falar pra você, que tem uma coisa sensacional lá na Tratoria. Tem uma sobremesa, é muito gostosa, cara. Pana Cota? É, não. A Pana Cota nós temos de pistache lá na Basilicata, aqui na rua 13 de Maio. Nós temos uma torta de castanha do Pará, com queijo pecorino romano, pra você ter uma ideia. Poxa vida! Acompanhado com sorvete de nata e goiabada. Muito bom, cara. Vale a pena. Vale a pena. Lá na Tratoria em Pinheiros? Lá na Tratoria em Pinheiros. Os cardápios são um pouco diferentes, né? Alguns pratos tem aqui, outros pratos tem ali. Então, pra não ficar mesmice, a gente também achou que tinha que fazer uma coisa diferente, né? E o que você falou, que é muito legal também, essa parte de maço, você tava acompanhando uma carne também, né? Você falou que tem o Tomahawk lá, que, poxa, essa carne é incrível, né? É incrível. Você pega mesmo a bisteca filantina, é espetacular, né? É uma coisa muito bacana isso daí. Então, tem umas coisas grelhadas, nós temos também a Copa Lombo, que nada mais é do que o Lombo sumindo, temos frango também. É uma coisa bacana. E eu vi também, né? Que acho que isso é muito legal, né? Que aos pouquinhos, né? Além de ter toda a tradição do início, de começar, né? Aos pouquinhos, antes, né? Até mesmo deixar muito dos clientes deixar marcado, de você até comentou, né? Lá atrás, entregando de charrete, abrindo a porta do cliente, deixando lá. E agora vocês estão totalmente modernos, na parte tecnológica, né? Assim, totalmente informatizado, né? Que eu estava vendo que vocês têm um sistema de controle dos estoques também com esses clientes de vocês, né? Do pão, né? Olha, para você ter uma ideia, nós fazemos um trabalho muito interessante. É, supermercados todos, eles mandam um pedido em 24, 48 horas antes para ser entregue. É tudo por sistema, não tem jeito. Você não vai mais tirar nota fiscal na hora e fazer. Não, ela já é bem emitida. Aí te fala, 24, 48 horas. Então, nós temos uma certa produção e sabemos onde nós vamos atingir. Sabemos que de segunda, terça é mais fraco e durante a semana vai aumentando. Onde está o ponto mais forte, sábado, do auge de produção, sábado e domingo. Os restaurantes, para você ter uma ideia, nós fazemos um trabalho totalmente diferente. Para você ter uma ideia, nós ligamos para os restaurantes, às 9 da manhã, 8 da manhã, para saber as quantidades de pães para o almoço. Olha, que legal! Justamente. E nós também ligamos de tarde, por volta de 2,5, 3 horas, para saber quantos pães eles vão querer na janta. Então, nós fazemos esse tipo de trabalho, essa preocupação. Porque nós achamos que pão fresco vende mais. É melhor entregar pouco pão no almoço, entregar um pouco mais pães na janta, do que a pessoa querer aproveitar o mesmo produto desde manhã até de tarde. Tarde. E você sabe uma coisa, pão, como bolo, não se come quente. Senão você não consegue sentir o sabor. É que nem você colocar na geladeira uma fruta doce e vai comer até a gelada. Você não consegue sentir o sabor, a doçura da fruta. A mesma coisa para o bolo. E a mesma coisa é também para o pão. Sabe, sentir a casca, o cheiro, o odor, o azedo que fica na fermentação natural, essas coisas. Então, você tem que comer o pão, geralmente, de morno para frio. Nossa, e acho que esse trabalho que vocês... Nossa, de parabéns, porque é muito difícil, né? Hoje, uma empresa ter todo esse cuidado, né? De ligar para os clientes, falar, poxa, hoje eu vou... Isso é um diferencial total, né? Nós precisamos dos clientes. É essa a nossa função, né? Além de você ter um produto de boa qualidade, você também precisa prestar um bom serviço. Para você ter uma ideia, de domingo, eu tenho cinco motoristas rodando em São Paulo para fazer distribuição somente em restaurantes. Somente em restaurantes. Então, de domingos e feriados, é uma entrega só. Durante a semana, de segunda a sábado, são duas entregas, no almoço e na janta. No domingo, como a gente fecha a padaria por volta de quatro horas da tarde, a Basilicata é dezessete, então nós fazemos uma entrega só. Por volta de dez, onze horas da manhã, meia-dia. Aí eles trabalham o almoço e janta. Geralmente, mesmo para as cantinas, é muito mais forte o almoço do que a janta. Então, a gente faz uma entrega diária, que assim libera também os nossos motoristas, embora mais cedo para casa, nosso chefe de expedição e tudo mais. E fazemos esse tipo de serviço já há tempo. Para você ter uma ideia, a Basilicata não fecha dia 25, nem dia 25 de dezembro, nem dia 1º de janeiro. Nós estamos lá trabalhando, atendendo ao público que vem lá e também atendendo os restaurantes que trabalham nessas datas. Nossa, caramba. É um trabalho incrível mesmo, Toninho, de tirar o chapéu, viu? Que ninguém sabe os bastidores, né? Primeiro, você tem que gostar do que faz. Isso é muito importante. E uma coisa só, Gabriel. A gente, quando fez 100 anos, lançamos esse livro aqui. Que lindo. Puxa vida. Esse livro aqui, eu separei dois para você. Um é para você e o outro é para você sortear para o teu público direitinho. Ver como você quer fazer. Que bacana. Que legal. Muito bacana. Aí depois eu mando para você, um para você, para você ter a nossa história, como a gente começou. E o outro é para você sortear para o público que está ouvindo a gente aí. Te agradeço. Que legal, Toninho. Imagino. Muito bacana. E, Toninho, para quem está nos escutando, que aqui de São Paulo, capital, tudo, você falou desses supermercados, né? Que vocês vendem os pães. Se você puder contar de alguns, assim, porque daí que as pessoas estão um pouco longe e tal, até ir na Basilicata e ter um mercado próximo. Você vai no Chimacê, você vai encontrar os pães nossos, ou da Três ou da Basilicata, no Pão de Açúcar, no Santa Luzia, no Sonda. E sempre nessas grandes redes, você vai encontrar uma marca ou outra marca. Ou é a Basilicata, ou é a padaria 13 de maio. Você vai encontrar lá. Não tem erro. Fica tranquilo. E também é um prazer, é um prazer esses clientes virem na nossa casa. Com certeza. Assim eles vêm conhecer, vêm ver a parte de laticínio, a parte de frios que a gente tem. Tomar um café de marca italiana, que é um café muito bom, muito gostoso. Tomar um café da mãe também, que é sensacional, umas coisinhas lá. Mas é muito bom, cara. Tem que dar um pulinho na Basilicata e provar esse pão tão fantástico, né, Toninho? É o que eu falo, né? A padaria é o fundo de quintal da nossa casa. Eu não gosto de tomar um café numa padaria. Pô, eu me lembro antigamente, café com leite e pãozinho na chapa. Antes da Basilicata ter a nova estrutura, a nova sede, eu ia tomar café na parede da esquina. Era café com leite e o pãozinho na chapa. Tava lá eu e encontrava de vez em quando o Isma Vessel, das carnes Vessel. A gente se encontrava lá, era 15 para 7, 10 para 7 da manhã. A gente se encontrava. A padaria abria às 6 horas. Quando era esse horário que eu sabia que eles chegavam, a gente ia tomar café junto, nós dois. E conversava um pouco. Lá você ficava 10, 15 minutos conversando. Que legal. E bacana, caramba. Era gostoso. Eu, particularmente, quando chega de sábado à noite e domingo à noite, eu adoro tomar um café com leite e um pão tostadinho com uma manteiga por cima. Nossa, não tem igual, né? Ô, Toninho, e vocês também tiveram algumas participações em novela, né? Foi bem legal também, né? Foi cenário de algumas novelas, né? Foi cenário de alguma novela agora, para você ter uma ideia também. Desde a década de 70, o nosso carro, a Kombi, indo na novela da Globo, fazendo isso, azul. Você tem uma ideia, o Guga foi lá com a Aurora agora fazer também a propaganda da parte da Aurora. Então, a gente também tem esse outro lado, né? Na vida do possível, desde que não atrapalha a gente, assim, vai cedendo o espaço e tudo mais. Ô, Toninho, tem alguma curiosidade que você acha interessante, que você lembre? Pô, Daniel, tem uma curiosidade, uma coisa que deixou a gente muito contente agora. Agora não. A questão de três anos atrás, em 2018, nós fomos escolhidos pela Puratus. A Puratus, não sei se você sabe ou não, ela vende um monte de coisas em qualificação. Pegou o nosso fermento e levou para a Bélgica, onde é a sede deles. O nosso fermento está depositado na chave 96. Das padarias do Brasil, nós somos a única padaria do Brasil a pegar o nosso fermento e levar. E a cada seis em seis meses, para você ter uma ideia, ele nos manda as observações dentro da nossa fermentação, o que está acontecendo com esse produto. Todo dia ele é colocado, feito a fermentação, renovado, alimentado e manda um relatório para nós. Então isso para nós é uma satisfação enorme, uma honra para caramba, cara. Que legal. Eu nem sabia que eles faziam esse trabalho de... Fizeram esse trabalho, inclusive levaram dois meus na Bélgica e na França. E sensacional. Uma coisa que, sabe, mexeu muito com a gente. Muito bacana, né? Ser reconhecido, um trabalho de anos. Que começou lá atrás, com o nosso tio e bisavô que estão aqui com a gente. Sabe, é uma coisa muito bacana de fazer. Ô, Toninho, e tem algum prato assim que, além da gastronomia italiana e tudo mais, algum tipo de restaurante ou algum país que você gostaria de visitar, que ainda não visitou, que gostaria para comer a gastronomia, assim? No país de visitar um monte, eu quero ter um monte que eu quero visitar, cara. Vou começar a Portugal, que deve ser maravilhoso, eu não conheço. A Espanha também não conheço, sabe? Comida eu adoro. Tudo que é comida eu gosto, cara. Eu estou propenso a experimentar. Adoro pra caramba. Mas tem sim, pô. Você vai em coisas que te marcam, né? Você remete o passado, né? Comer é a nossa área, é a nossa praça, né? A gente gosta disso daí, de experimentar. Então, eu acho que a cozinha da Europa, você pega a portuguesa, pega mesmo a espanhola, eu acho sensacional. Deve ter comida tão boa quanto na Itália, e pelo amor de Deus. E espero um dia poder ir passar lá e visitar, experimentar e saborear, né? Também tomando os belos de uns vinhos, né? Que não podemos... Opa, acompanhado tem que ser. Com certeza. Não, tem muita coisa boa, né? Não, muita coisa. E você pega São Paulo também, tem tudo, né? Tem comida japonesa, tem uma bela de uma pizza, tem comida alemã, tem comida portuguesa. Então, aqui a gente atende toda a culinária internacional que está aqui em São Paulo. Claro, você aí está no país presente, para sentir a diferença, né? Isso é mais gostoso. Isso é mais gostoso. Não faltará oportunidades, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos deixar a pandemia chegar. Isso, é com calma, gente. E ainda gostamos de pandemia, com calma, nós vamos chegando lá. Mas que legal, viu, Toninho? Queria te agradecer muito, viu? Por esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais a história de vocês, né? Dos seus primos, da família. Mandar um abraço para todos. E, poxa, foi uma honra, né? Conhecer e prestigiar um pão tão famoso, um dos mais famosos de São Paulo, né? Não, não, é uma honra a gente participar dos programas aí. Estamos sempre propensos, propícios aí. O que vocês precisarem é só dar um toque para nós, para a gente é uma satisfação enorme. Trocar um pouquinho de experiência, das coisas como são feitas, né? Fazer pão italiano não é diferente de fazer outros tipos de pães. Você vai usar o mesmo maquinário para fazer um pão francês, fazer uma tiabata. É só a fermentação que é diferente, a espera de crescimento é diferente. O formato, variação na quantidade de água, né? E muito trabalho do ser humano, né? Nós chegamos aqui porque a gente gosta de fazer o que a gente faz há anos, né? E persistência, né? Primeiro, gostar do que você faz. E, segundo, persistência. Porque trabalhar de sábado e domingo não é só médico que trabalha de sábado e domingo. Também tem padeiros que trabalham, enfermeiros e um monte de gente. Então, é uma profissão que você precisa de muito, gostar muito, né? Imagina o chefe de cozinha, cozinheiro trabalhando sábado e domingo. Então, você precisa gostar muito do que faz. E é muito gostoso você estar no meio de tudo isso, né? É super agradável você atender um público, né? Porque só vai na sua casa a gente contente. Gente é moleque. Eu, às vezes, pego o meu telefone e vou ligando para as pessoas. Ô, cadê você? Faz tempo que você não vem aqui. Foi maltratado, mal atendido. O que aconteceu? Aí, vai marcando. Fim de semana que eu estou lá na padaria, geralmente estou tomando café com um, tomando café com o outro, sentando na cadeira, conversando. É como eu te falei, padaria, para mim, é o quintal da minha casa, sabe? É a cozinha da minha casa. Você está lá, você está mais, né? Então, isso é muito bacana, muito gostoso. E eu queria, lógico, vou marcar na postagem, mas deixar o Instagram, né? Arroba Basilicata Pão Italiano, Basilicata Trattoria e padaria 13 de maio. Que iria deixar aqui para todos conhecerem e fazerem uma visita, né, Toninho? Pode, pode vir, por favor, nos procure. É um prazer enorme receber vocês lá. Nós estamos lá praticamente todo o tempo, para a gente, é uma satisfação que vocês vêm na nossa casa e a gente atende vocês da melhor maneira que puder. Isso aí. Obrigado, viu, Toninho? Grande abraço, viu? Obrigado, vou ser outro para você. Muito obrigado. 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 Obrigado.